O que é? 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 Beleza? Você nem vai funcionar, você vai copiar. Um, dois, três. Ele vai se movimentar, você vai atrás dele, te empolar, você vai copiar de novo. Você só vai copiar, você não vai falar nada. A gente volta o botão, ele vai falar nada. Beleza? Vai lá. Vai chegar lá, três, 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 dois, três. Um, dois, três, três, três. Você vai atrás dele. Só que, ó, você golpeou, não é porque você acabou de golpear que você disse que não ia. Você tá lutando. Você tá aqui, vai golpear. Um, dois, três. Ele vai se movimentar. Você vai atrás. Um, dois, três. Você se coloca. Um, dois, três, três. Lutando. Bora. Bora. Vamos. 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 Boa' element. Vamos. Vamos. Desculpa fazer isso aqui! Mudou de! Bora! Matem! Boa! Boa!